Ai... Ai minha cabeça Senhor Eric Senhor Eric Meu Deus, eu estou ouvindo vozes Senhor Eric Debe ser o efeito do gás espantalho Que? Senhor Eric, fala comigo Eu estou ouvindo alguém falando comigo Patrão, você está me ouvindo? Alfred Meu Deus, é você? É, sou eu Mano Nossa Por que o senhor está aí Nesse canto? Você deveria estar do outro lado da cidade Eu estava do outro lado da cidade Fui interceptar aquele carregamento de armas E aí alguma coisa me acertou E o Coringa me trouxe pra cá E liberou o gás espantalho em cima de mim O Coringas É, o Coringa Eu estou tentando sair daqui, mas eu não consigo Peraí Isso aqui não estava comigo Que? Alfred, foi você que mandou O meu... Minha coisa de explosivo? De gel explosivo? Não senhor Não foi você que colocou no meu cinto? Eu não sei Na verdade eu acabei de ver Porque o senhor acabou de acordar Isso aqui não estava comigo quando eu desmaiei Alfred Alfred Oi Olha pela câmera Do traje Foi você que colocou esse R na parede? Não 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 Eu só sei o senhor por causa que o senhor acabou de acordar Eu só sei agora como... Onde o senhor está Porque eu... Quem que veio me ajudar? Você mandou Você mandou alguém para me ajudar? Não senhor Se não Eu já teria mandado o Coringa Não Não A situação está um pouco estranha Estou eu aqui Preso Do nada aparece meu gel explosivo E do nada aparece uma letra R na parede Essa pessoa está morta Essa pessoa está morta Essa pessoa está morta Esse R Não Não é possível Não pode ser quem eu acho que é Eu preciso sair daqui A gente precisa conversar Alfred Ok senhor Consegui Ai 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 Nossa Ai Nossa Observe o ar Alfred Oi Quem que é aquele ali? Quem? Tinha alguém aqui Você senhor Não É uma ilusão Não 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 é possível Pera ai Como é que ele era? Se eu falar Se eu falar que eu acho que eu vi um fantasma Você acredita? Ele estava usando a roupa do Robin Talvez Talvez não seja um fantasma Não Impossível Ele está morto O Coringa matou ele Talvez não Talvez eu tenha Pera O que que você está me escondendo? Eu não achava que essa informação seria verdadeira Pera Você sabia que ele está vivo? Saber saber eu não sabia mas confiava E por que que você não me disse nada? Porque era somente um Uma hipótese Uma hipótese muito pequena O Robin está vivo E é só uma hipótese Ele acabou de salvar minha vida E desaparecer no meio do nada E você veio me trabalhar com hipótese? Mas antes ele não tinha aparecido para ninguém Entendeu? Não, não Você quer me dizer Que o tal vigilante da cidade É ele? E eu sou o ultimo a saber disso Bom Mais ou menos Eu quero Tudo 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 Que existe de informação sobre esse novo vigilante E eu quero te saber uma coisa Eu vou agora para a caverna Porque não é possível O traje dele estava preso numa sala onde só eu sabia a senha Não é possível Eu estou indo agora Agora Para a Batcaverna Me espera aí Como é que você não me conta isso Alfred? Não é possível, não é possível Isso aqui foi mexido Como Que a gente foi roubado Dentro Desse lugar Então Como? Me explica como que as coisas acontecem dentro de uma caverna secreta embaixo de uma mansão Não Tem nada para me falar? É, então Eu descobri uma pequena falha na segurança Como que existe uma falha na segurança? Ninguém nunca invadiu essa caverna Ninguém nunca invadiu essa caverna Caramba, essa aqui é a minha caverna Não é qualquer lugar Então Eu vi pelas Pelos vários assessores que alguém aqui Alguns dias atrás entrou Cobrindo muito bem o rosto Todas as câmeras Você está me dizendo Que algum ser Nesta droga de cidade Encontrou Na minha caverna E entrou Você está falando sério? Sério As coisas acontecem na minha casa agora Olha que legal As coisas acontecem Eu quero tudo 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 Que você tiver Sobre Esse home Todas as informações Eu quero saber até quantas vezes ele vai no banheiro Ok Preciso descobrir quem Não é possível Ele está morto Eu fui Estou Estou Morte Estou Neste Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.